Uma faquinha Blue Jam no CSGO, perto de 100% de azul, tipo a minha caramba, não é dropada todos os dias, na realidade é uma chance minúscula de uma nova faca dessa aqui ser gerada dentro de uma caixa. Em 2019 foi introduzida a Skeleton Case Hardenage no CSGO, que pode ser dropada na Fracture Case e também na Shattered Web Case. E desde então, alguns sortudos conseguiram dropar nessa caixa Skeletons Blue Jams interessantes demais, como essa daqui, que no caso esse daqui é o melhor pattern, tá? O 403, existem apenas 5 facas dessa no mundo e nesse ano de 2022, essa faca aqui que a gente tá vendo foi vendida por mais de meio milhão de reais. Além dessa Skeleton 403, que é o melhor pattern Blue Jam pra Skeleton, tem mais dois patterns que também são muito bons. completando aí o top 3 de Skeletons, que é o pattern 456, onde a Skeleton praticamente totalmente azul, só uma partezinha dourada, e o pattern 169, que é o mesmo esquema. Esse aqui é o 169, a gente vê que só tem realmente um detalhe dourado aqui, e esse daqui é o pattern 456, é basicamente a mesma parada, só que o dourado tá do outro lado. Esse aqui é o pattern 456 em game, eu acho muito interessante essa faca, existem apenas 4 facas com esse pattern 456 da Skeleton. E esse aqui é o pattern 169, né, o que seria o terceiro melhor pattern de Skeleton Blue Jam, também deve chegar bem perto, sinceramente, desse preço de meio milhão de reais. Eu acho que ficaria entre 300 e 400 mil uma faca dessa hoje. E o mais louco que eu tenho que contar pra vocês é o seguinte, essa faca aqui, tá, a Skeleton com o terceiro melhor pattern, que é o 169, foi dropada não apenas uma, mas duas vezes só nesse mês de abril. Se liga só que da hora, galera, agora são 5 Skeletons com esse pattern 169, essa daqui foi dropada apenas 3 dias atrás, tendo o melhor float de todas. E essa outra 0.36 foi dropada há 22 dias atrás, qual que é a chance de em um mês essas duas facas serem dropadas? É muito irado saber que tem gente dropando essas facas no CSGO, facas que chegam a custar perto de 100 mil dólares hoje em dia. Esse cara aqui foi um dos que dropou, aqui tem o float um pouquinho maior. O inventário dele tá privado e ele vendeu a faca pro Zippel, ou pelo menos tá no inventário do Zippel tentando ser vendida. E essa segunda que foi conseguida 3 dias atrás, ainda está em trade lock no inventário do cara que conseguiu tirar ela, colocou uma name tag gigantesca aqui em japonês, chinês, sei lá. Naquela época, a lua brilhante estava no retorno de Zen Zao Kai-un. E galera, se liga no inventário desse cara, mano, não tem absolutamente nada. Tem algumas play skins e tals, mas de alguma forma esse cara aqui tava abrindo caixas e dropou uma das melhores facas Blue Jams do CSGO. Eu tô seriamente pensando em adicionar esse cara e perguntar quanto que ele vai querer por essa faca, mano. Porque olha só que belezinha de Skeleton que ele dropou. É o cara mais sortudo, mano, não é possível. Pelo jeito ele gosta de animes e tal, ele deve ser chinês. Eu vou tentar adicionar esse cara, depois que eu terminar esse vídeo eu vou logar na minha Steam e vou adicionar ele. Muito, muito, muito louca essa Skeleton. Eu não sei se tem espaço no mercado pra ela continuar subindo muito de preço. Tipo, é uma faca que provavelmente se eu quisesse comprar ia custar, como eu falei, 300, 350, talvez até 400 mil reais. E é bem provável que ele tente vender, porque esses caras que não tem muitas skins no CSGO e conseguem uma faca assim, o cara já vende logo, dá cash out rápido. Irado, cara. Duas novas facas Skeletons Blue Jams dropadas no mesmo mês. É muita coincidência, não é possível. Se você acha que eu devo ir atrás dessa Skeleton, porque eu já tentei negociar uma Skeleton Top 1, acabou que não deu certo. Deixa um comentário aí embaixo, porque eu realmente quero comprar mais skins Blue Jams no CSGO. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até mais.